Meu Deus! Cara, que sol! Vai demorar muito? Nossa, velho, a gente já tá andando há, tipo, 10 minutos, cara! Por que você não falou? Eu pegava um carro! Nossa, mas esses 10 minutos tá parecendo uma hora! Por que você mora aqui? Nossa, que lugar chinfrim... O meu pai disse que quem mora nesse bairro é só uma galera, tipo, de quinta categoria. Não, mas você é legal! É, você até que é legal. Mas minha mãe não pode nem sonhar que eu tô andando por esse bairro. Fora o perigo, né? Aqui é mó perigoso, né? Ai, vou até esconder minhas coisas de luxo, que foi caro. Trouxe do meu intercâmbio. É, o pessoal aqui nem deve saber o que é isso. Eu acho que os marginais ficam até de olho só pra me roubar, porque eu sou carne nova aqui, né? Tipo, eu acho que eu posso até tentar me enturmar, não sei, andar mais assim. É. Nossa, que cheiro é esse? Nossa, amigo, você mora nesse lugar com esse fedor? Ai, eu queria tanto estar com o meu perfume agora. Nossa, não vou mais ir a gente visitar, não. Vamos combinar assim? Você vai na minha casa na próxima? Acho que é melhor, não sei. Acho que é mais adequado. Ai! Obrigado. Valeu. Você pediu a batata? Foi. Salada e... Isso. E salada, isso. Mas a salada veio errado? Veio. Não era de R$90, a promoção lá fora? É, lá fora tava isso. Tá R$39 aqui. Eita! Não, amigo, não precisa. Amigo, tá bom. Moço, vem cá. Tudo bem, querido? Ó, a salada tava na promoção, né? R$19,90 lá fora. E aqui, ela tá R$39,00 cobrando aqui na... Ah, não. Mas tá escrito lá fora. Amigo, deixa. Amigo. Se tá escrito lá fora, eu vou pagar o valor que tá lá fora. Tá, porque pelo artigo 5 do consumidor, essa propaganda enganosa, eu vou me estressar aqui. Amigo, amigo. Não, porque ele tá me tirando de maluco. Não tá escrito lá fora que é R$19,90. Eu não vou pagar R$39,00 por uma salada. Pelo amor de Deus, que absurdo é esse? Não, você vai pagar, fica tranquila. Não, gente, pra mim tá ótimo. Porque eu não vou ser desrespeitado desse jeito. Chama o seu gerente agora. Não, amigo. Chama o gerente agora. Todo mundo agora aqui vai pro barco. Eu vou acabar desse restaurante agora. Fala aí, por que você tá chorando? Amigo, a minha mãe morreu ontem. Porque não investiu. Se você tivesse investido na sua inteligência emocional, você não tava assim. Eu já perdi três mães, quatro pais e um cachorro. Tô descendo aqui, ó, de costas. Sabe o que que é isso? Bater palma ao contrário. Um dia eu tava na rua, um ladrão ia assaltar uma moça. Eu detectei antes que ele ia roubar. Cheguei e falei assim pro ladrão. Você sabe que você não vai roubar ela, né? Amigo, você vai sair hoje? Como? Pergunta como? Como? Pergunta como? Aqui, ó, tem que andar com a mulher de superioridade. Aqui você abaixa, você coloca inferior à pessoa. Aqui, ó, tô acima da pessoa. Eu com 15 anos, ajudei a construir esse prédio aqui. O pedreiro tava fazendo, detectei um problema estrutural. Falei assim pro pedreiro, você sabe que esse prédio vai cair, né? Eu tô num jejum há cinco dias intermitente, ó. Coloquei esse drive na minha cabeça. Tô vivendo muito melhor, acordando quatro da manhã. E você aí, comendo. Amigo, você viu meu óculos? Como? Como, tarará? Vai, fala. Meu Deus, eu não entendi nada, cara. Tua mente é muito limitada. Eu vou te indicar uns livros de empreendedorismo. Saber que quando eu nasci foi um médico que chorou. E aí, gostou de sair hoje? Sinceramente, não muito. Como não, pô? Te dei uma oportunidade de sair com um cara bacana aqui. Posso falar com você agora? Mas como? Começa com como, tarará? Você não vai falar. Por isso que eu não evoluí. Cheguei. Tudo bem? Tudo bem, amigo? Demorei, né? Foi mal. Nossa, ainda bem que você chegou. Eu tava morrendo de medo. Medo? Aqui é de bom, amigo. Boqueirão, juro. Ai, eu nunca vim aqui, amigo. Sério, você precisa vir mais aqui, inclusive. Ficar fazendo ele lá toda hora. Não, amigo. Nossa. Eu tô no grupo aqui, eu achei que ia ser assaltada. Te rouba... Mano, aqui ninguém rouba, juro. Você conhece o Sapão? Não. O Sapão é o dono da boca. Eu cresci na casa dele com a esposa dele, a Suelen. Se alguém mexer com o teu celular, inclusive, aqui você me avisa. A gente tivesse lá na boca e o Sapão resolve. É, filha, aqui ninguém pode roubar, não. As coisas aqui organizadas. Todo dia uns moleque foram inventar de roubar aqui, que não conheciam na hora da comunidade. O Sapão catou eles. Você nunca mais viu esses meninos? É, amiga, que é de boa. E eu conheço ele, né? Porque eu cresci na casa dela. Você conhece ele? Conheço. O Sapão vinha direto lá em casa, vixe. Só que, ó, não fica falando esse nome alto aqui, não. Se a polícia pega também, dá ruim pra você, tá? Não fica falando pra ele não, que você faz o Sapão também, não. Que tem a galera lá do Tamboré, que você ficar sabendo, não vai dar ruim pra você. Ai, meu Deus, que é isso? O quê? Ai! Bada atirando, normal. Olha ele ali. Você quer ver a arma? Não. Vamos lá ver. É um 38? Deixa eu ver esse aqui. Não, amigo. Não, vem, bobo. Tá hora de ser besta. Oi. Oi. Pode passar. Não, eu vou pegar o ônibus. Ônibus? Ônibus. Vai pra onde? É, pro Boqueirão. Boqueirão? É. Ah, sei. O B63. Sim, tu tem esse. O B63, teu 250, 431. Passa também. Passa, passa lá. É, é. Tu sabe se o do Tamboré já passou? Passou agora. É? Agora. Tu não tem dois raio, não, pra entrar na passagem? Não tenho. Nem dois raio. Tô com dinheiro contado. É? É. Mas eu aceito Pix. Tem Pix, QR Code? Não, não tenho. Não tenho, não tenho. Tem QR Code? Tem que ver se o motorista vai deixar eu passar, então. É, carona? Tem que ver, depende do motorista. Entendi. Que saco. É. Qual o seu nome? Gabriela. Prazer. Tudo bem? Tudo bem, Gabriela? Ó, pode ficar tranquila, viu? Toma cuidado que aqui é meio perigoso, tá? Nunca te vi aqui? Tô nova. Ah, você é nova. Ó, ali tem nóia, ali tem a menina que rouba. Tá bom. Eu vou na padaria. Tá na padaria? Vou. Mas você falou que tava sem dinheiro. Não, mas eu vou pagar o cheque. Paga lá pra ir no pão do cheque. Não tem como. Paga lá pra ir no pão do cheque. Não tem. Não tem, tá bom. Vai lá. Tchau. Tchau. Amiga, essa árvore é centenária. É, né? É verdade. Tem muitos anos que ela tá aqui. É histórica. Não, gente, o que vocês tão fazendo? Ih, qual foi? Tudo bem? Nós estamos observando as borboletas azuis, né, amigo? Que sotaque é esse? Como assim, uan? Você me fala desse jeito, uan? Qual foi? Dá um e vejo esse sotaque. É de São Janeiro da Belo. Ih, você nasceu lá, é? Sim, minha família é toda de São Janeiro da Belo. E o mentiroso, ele nasceu no boquerão. Olha como a gente pega na mentira. Não, não, amigo. Você nasceu lá, sim. Amigo, eu nasci aqui, uan? Mas minhas raízes são de São Janeiro da Belo. Ah, sim, mas não vai leva lá. Vamos, vamos. Lá é lindo. Não sabe nem chegar. Vai gostar muito. Moro sim, uan? Ele é muito mentiroso. Como foi? Mó caô. Cheio de caô, velho. Cheio de caô. Cheio de desaparecer. Qual foi? Ai, tchau, amiga. Vai lá, viu? A gente vai ficar aqui conversando, uan? Espera, espera, espera. Quer sentar com a gente aqui, uan? Não, não. Eu tenho que ir, tá bom? Certeza? Certeza, obrigada. Pois tá bom. Tchau, uan, tchau. O que a gente tava falando, amiga? Seu cara de pau, tá vendo? Não, amigo. Para, para. Tá falando normal. Tchau, uan. Tá falando normal. Legal, mas ele não tem tanta memória interna, sabe? Saiu o treino novo de Homem-Aranha. De Homem-Aranha? Meu Deus, eu preciso assistir. Peraí, peraí, a gente já continua. Meu Deus, cara, eu preciso fazer o react. O que é isso? Eu gosto de você em Valoriano. Você só viu os filmes, né? Nossa, a Capitã Marvel é super nerfada nos filmes. Eu vou te explicar. Daí eles não conseguiram salvar o planeta porque eles precisavam da peça para fazer um canhão de plasma. Olha, eu comprei para você. Ai, obrigada, boneco. Isso não é um boneco. Isso aqui é um action figure do Tron 863 com o braço articulado. E daí eles tiveram que voltar no tempo para conseguir a esfera perdida, só que eles bagunçaram tudo. Você está precisando de atenção? Então, e aí eles tiveram que voltar lá no primeiro planeta que eu estava... Que isso? Ai, meu Deus. Vai, igual Homem-Aranha, você consegue. Vem, Mary Jane, estou pronto. Ué, por isso que eles não iam conseguir salvar o universo? Ai, meu Deus, cala a boca, eu já entendi. O que é que eu disse essa escola? Oi, tudo bem? Prazer. Hein, Zuberto Lázio? É, eu vim lá da escola do Tamoré, OBG. Objetivo, particular. É, vim para cá porque meu pai me deixou de castigo, né? Ele falou, você vai para a escola pública ou eu te tiro do intercâmbio. Falei, não, tá bom, então vem. Mas nada contra. Imagina, nada contra. Você parece ser até legal com essa roupa, enfim. É, como é que entra na escola? Porque eu não recebi a carteirinha para passar na catraca. Ah, é só entrar no portão? Ah, não tem controle de... Ah, entendi. E você sabe onde eu tiro o iPad? iPad. Para estudar. Como assim, no caderno? Vocês não tem computador na sala, tipo Wi-Fi? Não? Como assim, não tem nem papel higiênico na escola? Isso é uma escola ou uma prisão, pelo amor de Deus. Vai falar que não tem ar-condicionado. Ventilador quebrado? Como assim? E para comer? Pelo menos para comer deve ter... Comida do governo! Ai! Tá! Ai, meu Deus! O que é isso, gente? É incêndio? É a... Ah, é o sina... Ah, é o sina... Ah, tá bom. Preciso ligar para o meu pai, cara. Eu preciso ir embora dessa escola, mano. Sim. Sim.